sempre aí na área e um abraço pra todos aí, mano. É nóis. Ó, Castrão tá com a cachorra hoje. Tô. Hoje eu tô, cara. Hoje eu tô com a cachorra. Ó, manda um abraço também pro pro clube de tiro Bulldog lá, que eu participei de um evento lá junto com o Amaral, tava junto comigo lá, né, Amaral? Que onde foi homenageado os policiais do vinte e oito batalhão que fizeram aquela, que o oficial lá usou lá o o bagulho lá pra 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 estanga. É, esqueci o nome do bagulho, caralho. Peraí que eu já vou lembrar o nome lá. Usou lá pra 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 estancar o sangue do polícia lá, que o Copom ficou, ah, ligou a câmera, ligou a câmera. O oficial até foi. É o Toniquete, Toniquete. Usou o Toniquete lá, foram homenageados lá pelo pelo clube de tiro Bulldog e ganharam a placa comemorativa lá. O o Major Palumbo também participou lá. Eu participei muito feliz lá com os oficiais, foi o comandante do batalhão do vinte e oito lá, me fugiu o nome dele agora aí, mas foi lá também participou. Parabéns, que isso seja uma constante aí, que os clubes de tiro aí eh partam desse princípio de homenagear os policiais que se envolvem em ocorrência de gravidade aí nesse caso aí o oficial foi muito feliz lá em em inclusive ganhou um Toniquete lá de presente da da do do clube de tiro Bulldog aí. Agradecer também o pessoal da G dezesseis também, todos os clubes de tiro velho, irmãos de pólvora, o toca na caveira, então todos os clubes de tiro, que quiser, tiver fazendo um ex-vento, quiser me chamar, cara, eu vou lá participar, vou de boa, o G dezesseis pediu pra mim gravar um vídeo lá pra 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 postar lá nas redes sociais dele, eu gravei com o maior prazer, tamo junto a todos aí. Castro, cê viu que o Datena é pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, o que acha? O Alex Araújo. Alex Araújo ou Alex? Aí depois cê se pergunta o Castelo Prado hoje, olha só lá. Só faz pergunta mesmo. Esse aí o Datena, ele é um, ele é um Maria vai com as outras, cara. Ele é um cara que ele vai pra onde tem dinheiro, é um vendido, é um, ele, ele deveria, ele, Deus já deu um aviso pra ele já, né, meu? Que ele tem um filho dele que, que é nóia, não existe negócio de ex-nóia, né? Ele é nóia o filho dele, porque é assim, o usuário de droga, na minha concepção, na minha, na minha opinião, você nunca tá livre. O cara, ele foi usuário de droga, aquilo ali é um, é um dragão que fica dentro dele adormecido. A qualquer momento ele pode aflorar e pode, então ele já teve esse aviso aí, teve um filho dele que hoje trabalha com ele lá, eu acho que é aquele que trabalha com ele lá, mas meu, legal, se recuperou, pá, mas já teve um aviso, cara, e ele fica fazendo essas palhaçadas aí de, 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 de ir pra onde tem dinheiro, entendeu? Ele tá indo aí, não é pra ajudar o povo não, porque esse cara não ajuda ninguém, esse cara é um vendido, é um, é um, é um, tem um nome, uma palavra lá, cara, como é que chama aquela palavra lá? Esqueci o nome da palavra do cara vendido. É isso que eu falo, mano, o convidado tá falando o que ele quer, eu vou, eu vou ter controle, eu vou ter controle do que o convidado fala, cara. Mercenário, é um mercenário, cara, o, 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 da Tena é um mercenário, é um Maria vai com as outras, o governo, ele vai pra, pro governo onde o governo dá dinheiro pra ele, deu dinheiro pra lei, deve tá ganhando dinheiro da Lei Rouanet, aí ele fica falando bem do governo, entendeu? A verdade é essa, a, 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 Andréa Divino falou assim, o Gotino tá na live. Gotino, você pisou na bola, irmão. Você pisou na bola, beleza? Não fala o que você não sabe. Ah, agora porque ele tá na live você vai falar assim. Não, não. O que ele é? Maconheiro gordo. Pronto. Ô, Eduardo Valverde, beleza. Mercenário, é isso mesmo que ele é.